Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença. Você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente sempre de segunda a sexta-feira aqui, trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo da Fórmula 1 no geral. Também esporte ao motor. Sempre conteúdo do site f1mania.net. Você já sabe o que você faz, né? Entra lá, f1mania.net, que você vai ver tudo lá do esporte ao motor para você conferir e ficar super bem informado, como sempre. Seguindo as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube também. Sempre procurando por site f1mania, ok? Vamos que vamos. Muito prazer. Eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi. Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Race Week, né? Estamos aí na semana do grande prêmio de São Paulo. A semana mais importante do ano aqui para a gente, né? Do F1 Mania. Acredito que para os brasileiros apaixonados pela Fórmula 1 é a semana mais aguardada de todo o ano também. O F1 Mania vai estar em loco lá comigo, com a Nath, também com o Cadu. Então, cobertura completa, Garcia, né? Trazendo todas as atividades, todas as informações da pista, dos bastidores, das lojinhas, o que vende Interlagos, o que não vende, quanto custa. Enfim, fica acompanhando aí o nosso site porque tem muita matéria legal para sair. E no primeiro bloco a gente vai fazer aquele previewzinho básico do grande prêmio de São Paulo, Garcia. No segundo, a gente, obviamente, segue aqui falando de F1 Mania. F1 Mania, porque a Band, Garcia, depois de todos aqueles rumores e tal, e vai sair e não vai, agora começou já a vender, então, suas cotas de patrocínio para o ano que vem, né? Para 2025, o que indica aí que a F1 Mania talvez realmente fique na Band, pelo menos por mais uma temporada. E aí, para fechar as rapidinhas, Garcia, tem aqui um pouco do Christian Horner, né? Na verdade, o Horner criticando aí a inversão de regras nas ultrapassagens e, claro, depois da punição lá de 20 segundos do Verstappen, ainda sobre o Horner, né? Ele criticou assim, olha, Garcia, e ele pegou pesado, hein? Foi duro o Horner criticando o Pérez, né? Que fez uma apresentação aí pífia em casa no GP do México. E para fechar, Garcia, vou até dar uma ênfase nisso, cara, porque realmente merece, né? Eu acabei de assistir aqui, antes de entrar aqui no ar com você, Garcia, o trailer, né? A Netflix divulgou hoje o trailer da série Senna, cara, da série que vai passar, então, na Netflix. E, meu, eu só tenho uma palavra para dizer, é sensacional, Garcia, realmente sensacional. Muito bom, né? Muito bom, né? Então, vale a pena você conferir o trailer, tá lá no f1mania.net, você que não conferiu ainda, já acessa aí, ó, para a gente ir lá no fim falar, tá? Mas tem lá no f1mania.net esse trailer sensacional, posso dizer aqui, sem sombra de dúvidas, uma mega produção, talvez a maior, em termos de Fórmula 1 de motorsport já feita no mundo, viu, Garcia? Pois é, é isso. Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, terça-feira, dia 29 de outubro de 2024, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, é isso aqui para a gente começar mais uma edição do nosso F1 Mania em ponto. Vamos que vamos, porque é Race Week e, para a gente, a Race Week mais legal do ano. Está chegando o Grande Prêmio de São Paulo, a gente fala Grande Prêmio do Brasil também, né? Está chegando aí Interlagos nesse final de semana, com previsão de muita emoção, claro, como é, porque a gente tem o quê? A gente tem uma disputa por campeonato, né? A gente tem ainda, está em aberto, né? Com muito favoritismo para o Verstappen, mas está em aberto, a gente não pode negar. Com uma disputa muito legal no Campeonato de Construtores também. É uma corrida sprint no sábado e chance de chuva, e a gente vê em uma semana chuvosa aqui em São Paulo. É aquela que a gente fala com propriedade, né, Gavi? Porque aqui eu estou olhando para a minha janela neste exato momento e estou vendo que o tempo não está ruim, pode permanecer até o final da semana. Para quem não sabe, eu estou localizado aqui na... O que é legal? Eu estou localizado aqui na... Até abri com isso, Gavi. Eu estou localizado aqui, próxima à região da Avenida Paulista, e o Gavi está localizado em São Bernardo. Do lado da Represa Billings aqui, Garcia. Do lado da Represa Billings. E assim, Interlagos está ali no meio. Então, se a gente faz uma leitura, uma somatória da minha leitura com uma somatória da sua, geralmente a gente acerta muito, né, Gavi? Geralmente, viu, Garcia? Geralmente, cara, ela vai passando por aqui, né? Aqui, Garcia, em casa, isso por experiência própria, começa a chover uns cinco minutos antes de Interlagos, cara. Então, assim, estou aqui em casa, começa a fechar o tempo, daí vai chover aqui, daí começa a garoar aqui, daí cinco minutinhos, garoa, vai Interlagos também, Garcia. Porque aqui a gente está... Interlagos é entre os lagos, né? Já diz o nome. E eu estou na beirada de um desses lagos, que é a Represa, na verdade, Billings, né, Garcia? Mas faz parte desse sistema todo aí de represas, de águas, né? Então, o clima daqui, meio perto da serra, aquela neblina, etc e tal, é muitíssimo parecido com Interlagos, cara. Pois é. E a gente chega assim... E está frio, e está frio, show mesmo. E aí está frio, está aquele tempo que a gente põe o nariz na janela assim, hum, está úmido, né? Sim, sim. Programação do Grande Prêmio de São Paulo. Geralmente a gente fala Grande Prêmio do Brasil o ano inteiro, nessa semana a gente abre uma exceção e fala o nome correto, né, que é Grande Prêmio de São Paulo, embora eu nunca vou me acostumar com isso, mas tudo bem. Boa. Programação tem início na sexta-feira, tá? E a gente vai ter treinos livres na sexta-feira, 11h30 da manhã. E às 3h30 da tarde a gente tem a qualificação sprint. Um pouquinho tarde, porque já é um horário que tem risco de chuva ali, mas enfim, anota aí então. 11h30 da manhã, treino livre, 3h30 da tarde, a qualificação para sprint. Aí no sábado a gente vai ter a sprint às 11h da manhã, ok? E às 3h da tarde a gente vai ter a qualificação que define o grid para a corrida principal do domingo, que acontece às 2h da tarde, certo? Aquelas duas horinhas basicamente de programação, mesmo quando acaba tudo no horário, dá tudo certo, pega o pódio, olha, essas coisas dá duas horinhas, né? Tanto que às 4h da tarde a gente entra ao vivo no YouTube, no Twitter e tudo mais, mas com mais uma edição do nosso parque fechado contando para você tudo o que aconteceu na corrida, né? E a gente chega nessa pista, Gavi, com algumas chances aí de ver o campeonato se bagunçar mais um pouquinho, porque em Telagos é aquela pista que a gente nunca crava o vencedor de véspera, muita coisa acontece. A gente tem uma disputa onde a gente até vê a Ferrari se destacando nas últimas corridas aí, mas com o Verstappen e Norris muito próximos, sempre trocando suas farpas aí, com uma pequena vantagem para o Norris. Mas a gente tem uma chance também, Gavi, de ver o Max Verstappen trocar o seu motor nesse final de semana. Ele teve problemas na cidade do México, trocou o motor para o motor já usado, ele precisa, porque ele está no limite de todo o equipamento ali, então ele precisa ainda fazer uma troca de motor e pode ser que essa troca aconteça exatamente nesse final de semana em Telagos. Por quê? Porque em Telagos é aquela corrida que dá para ultrapassar, a gente sabe que mesmo trocando motor ele pode tentar se recuperar, né? Pois é, Garcia, dá para tentar se recuperar, em Telagos permite isso. A gente viu uma recuperação do Verstappen já nesse final de semana, afinal de contas ele tomou 20 segundos, hein, Garcia? É uma baita de uma penalidade. Se você for considerar que ele tomaria aí 10 posições no grid, né, se ele trocar de novo de motor, porque ele já tomou uma penalidade, tomou 5 posições, na segunda a troca vai para 10, né, Garcia? Então perderia aí o quê? 20 segundos, Garcia? Então, né, dá para colocar ele aí, se você for considerar que ele larga lá atrás o pelotão, não é muito mais do que 20 segundos, não. Então não dá para descartar o Verstappen. Eu acho que ganhar, se ele trocar o motor aí fica muito difícil, até porque a gente tem nesse momento equipes que estão muito bem também, você citou aí o Norris, né, e a Ferrari, que está na maior equipe do momento, é a Ferrari, né, Garcia? Pelo menos depois das últimas duas corridas aí. Então, acho que fica difícil ele vencer, mas terminar ali no top 5, mesmo trocando de motor, é completamente possível. E aí, dadas as circunstâncias, Garcia, se chover, tiver alguma coisa diferente, não dá para descartar o Verstappen até, quem sabe, no pódio também, né? Exatamente. É, é, é aquela história. Tem duas coisas aí. A primeira. Se o Verstappen fizer a pole com a troca de motor, ele vai largar no décimo primeiro. Não é tão... Não é tão ruim. Ah, ok. Está difícil para o Verstappen fazer a pole, e é verdade. Se ele for terceiro, ele vai largar no décimo terceiro. Aí começa a ficar um pouco mais chato, porque o bolo vai aumentando, e aquele bolo ali... Bolo problemático, né? É, chatíssimo. Para fazer o S do Senna, por exemplo, no meio do bolo, é ruim. É muito ruim. Às vezes é melhor o cara largar em último do que largar no meio do bolo, mas é o que tem. E é possível que ele se recupere. Ele cai para décimo terceiro, se eu não me engano, ali no México, depois da punição, e vai se recuperando, vai passando o pessoal na pista. A gente sabe que... Para enfrentar o bolo, ele tem carro tranquilamente. Para terminar em sexto lugar, como terminou no México, é tranquilo para ele. Sim. Super tranquilo. Sim. E aí, dependendo de fatores, e muitas vezes a gente vê esses fatores em pista aqui no Grande Prêmio do Brasil, pode ser que ele... Sei lá, um pódio. Eu não duvido de um pódio para o Verstappen, não. Mas a tendência é que ele... Sei lá, quarto, quinto, e aí é ver se o Norris tem carro para ganhar e tentar descontar mais a diferença. Pois é, Garcia, pois é. A tendência é essa, né? Por mais que o Verstappen seja Verstappen, no momento o campeonato dá alternativas de vencedores, inclusive está difícil para o Verstappen vencer. Se eu tivesse que, nesse momento, apostar numa vitória, eu não apostaria na vitória do Verstappen, desconsiderando a punição, hein, Garcia? Desconsiderando. Vamos... Ah, sim, cara. Mesmo que não tenha punição de motor, o Verstappen não chega como favorito para o GP do Brasil esse ano. O favoritismo está nas mãos da Ferrari ali, quem sabe até da McLaren. Ele vem meio como um franco atirador, só que é o Verstappen, né? É o melhor atirador de elite que teria, hein, Garcia? Se você for escolher um. É verdade. A gente pode, às vezes, gostar, desgostar de uma atitude ou outra, criticar quando tem que criticar também, mas o fato é que o Verstappen é o grande piloto do grid da Fórmula 1, o cara a ser batido ainda, né? E eu acho que ele tem totais condições de realmente chegar no pódio. Agora, para a vitória, cara, mesmo sem punição, eu acho que o favoritismo está mais aí para a McLaren. Agora, a Ferrari é uma dúvida, né, Garcia? A Ferrari é uma dúvida, cara, para mim. Eu até... Ah, mas ganhou as últimas duas corridas, etc e tal. Tudo bem que a gente vem de duas corridas um pouco diferentonas, né? Estados Unidos e México têm peculiaridades diferentes, além da altitude do México também e do motor da Ferrari ter falado muito, muito na altitude. Então, se a gente trazer um pouco para cá, né, seria aí de novo para a Ferrari vencer. Agora, não é uma pista de alta como é o Hermanos Rodrigues, né, Garcia? Como tem muita parte de alta. O próprio GP dos Estados Unidos, a gente também tem duas retas grandes lá que a Ferrari conseguia pôr um ritmo muito forte. e aqui no Brasil não é bem assim, né? A gente tem as retas dos boxes, depois ali a reta oposta... A reta dos boxes que ela é... Juntando com o trecho anterior, é um trecho de aceleração grande, não necessariamente uma reta. Exatamente, exatamente. E é curto ainda, né, Garcia? Se você for pegar em extensão... E ainda é curto. É curto, né? E aí você entrega ali na reta oposta, que é onde, na verdade, no S, obviamente, ali no S e na reta oposta, a gente tem visto as manobras aí durante o ano, né? Durante os últimos anos. Então, considerando essas características da pista, eu não sei se a gente vai ter uma Ferrari tão forte quanto nas últimas corridas, né? Mesmo com as duas vitórias da Ferrari, eu acho que, pra mim, a McLaren chega como favorita pra São Paulo esse ano, viu, Garcia? E aí, aquela história, são... Pela diferença de 47 pontos entre o Verstappen e o Norris, contando quatro corridas, aqui eu tô tirando o melhor volta, tô tirando a sprint também, porque a sprint, a diferença de um pra outro, é de um ponto, né? Ele precisa... O Norris precisa tirar pro Verstappen 12 pontos, né? Isso significa o quê? Que ele teria que vencer as... Simplificando muito, claro, ele teria que vencer as quatro corridas e torcer pro Verstappen chegar em quarto nas quatro. Claro, se acontecer dele vencer e o Verstappen chegar mais pra baixo, essa conta vai ficando melhor pra ele, e por aí vai. Detalhe, é possível, sim, que o Verstappen fique em quarto, abaixo de quarto, até por conta dessa possível punição, que ainda não foi confirmada, é bem importante a gente citar também, né? Só que aí o Norris tem que ganhar. E, ao mesmo tempo, se o cara tá disputando o título, a gente espera exatamente que ele ganhe corridas. Sim. Então, a gente fica de olho nisso pro Grande Prêmio do Brasil, que pode ser que, mesmo eu não acreditando ainda que o Norris possa ser campeão do mundo, pode ser que esse Grande Prêmio do Brasil bote pimenta no campeonato, se sim. Ah, pode ser, Garcia. Pode ser, pode ser. Pode ser até porque esse lance de a gente não tá confirmando, porque não está confirmado mesmo, a troca do motor ainda, mas a gente fala muito sobre fumaça e fogo, onde a fumaça é fogo, já há um rumor muito grande dessa troca, né? Então, não vou colocar como certa aqui, mas acho difícil não acontecer, até porque, como você bem colocou, Garcia, é o momento, né? A gente tem mais três corridas ainda, depois de São Paulo, são quatro, né? Então, São Paulo mais três, então a Red Bull se colocaria muito bem pra essas três corridas com o motor novo, e aí, pra garantir o título, aquele lance de andar um passinho pra trás, pra andar dois pra frente e depois, Garcia, né? Parece que é um pouco isso que tá acontecendo. Agora, pode, a gente pode sair daqui com um fogo muito grande, realmente, no campeonato, né, Garcia? Com uma vitória do Norris e o Verstappen chegando em sexto, por exemplo, que foi a posição que ele chegou, né, na última corrida aí, no México, pra quanto diminuiria a diferença? Pra praticamente aí, diminuiria 12 pontos, Garcia. se tiver 13 pontos, no caso, isso aí sairia pra 35. Então. Não, 34. Então, faltando três corridas pro fim da temporada, assim, o favoritismo ainda do Verstappen, mas sem dúvida nenhuma, bota uma pulguinha atrás da orelha ali da Red Bull também. Então tem tudo. Até porque já deixa aquele drama, né, não posso quebrar, não posso bater, não posso abandonar. Aí, Garcia, até aí, ó. Isso é um drama. E isso vai mudar um pouco a perspectiva do Verstappen, cara. Entendeu? Porque a gente fala muito disso aqui, e eu vejo muitas pessoas comentando, pra mim, acertadamente, né, que a pressão do Verstappen, ela é pequena, porque ele joga ali com os pontos, ele tem... Agora, quando você começa a diminuir essa diferença, já não dá pra você tacar mais em cima do amiguinho tão deliberadamente, né, usando aqui o português, claro, porque aí você começa... Tudo bem se o amiguinho é o Norris, aí até que vai, né, Garcia? Porque também anula os dois. Mas, né, eu imagino que com mais pressão e essa diferença diminuindo, o Verstappen vai ficar mais tenso também, vai ter que ter mais cuidado, né, nas atitudes dele dentro da pista, porque uma quebra pode ser o fim pra ele, né, realmente. Então tem esses temperinhos todos aí no GP de São Paulo, Garcia. Boa, perfeito. Bom, só pra gente encerrar esse bloco, estatística rápida aqui, há 14 anos, quem chega líder do campeonato em São Paulo é campeão do mundo, tá? É claro que isso dá uma regra, né? Na última ocasião, por exemplo, foi 2010, em que isso aconteceu, o Alonso era líder do campeonato, 11 pontos atrás do Weber, e no fim das contas, quem foi campeão não era quem tava em quarto no campeonato, que foi o Vettel, mas, mas é isso, mas de 14 anos pra cá, isso nunca mais aconteceu, sempre quem chega líder do campeonato aqui, acaba vencendo o campeonato, só uma estatística, coisa, coisa básica. Vamos que vamos. Segundo bloco, Boa, boa essa estatística. É boa, né? Bora, bora lá. Vamos nessa. Boa. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, nessa terça-feira, 29 de outubro, e ó, Gavi, começou a venda oficial de cotas de patrocínio pra transmissão da temporada 2025 de Fórmula 1, tá? A Band já tá no mercado oferecendo as cotas dela, reafirmando o compromisso que ela tem por enquanto, um contrato assinado, e também não adianta ficar em negociações eternas e não vender, então é bom começar a vender a partir de agora, senão aí a coisa fica pior pra ela, né? A Fórmula 1 chegou muito perto de ir pra Globo, a Globo ofereceu essas cotas no mercado, inclusive com plano prontinho, certinho, e cotas, inclusive, já estavam encaminhadas, só não tinham sido assinadas ainda porque o contrato da Globo não havia sido assinado também, e a Globo tá oferecendo agora sete cotas de patrocínio, essas cotas variam entre 20 e 30 milhões, a Band, perdão, a Band tá oferecendo aí pra 2025 sete cotas de patrocínio, variando entre 20 e 30 milhões de reais cada, fazendo com que ela já tenha o seu balanço financeiro aí da Fórmula 1 pro ano que vem, Gavi. Boa, boa, Garcia, parece que tá tudo muito encaminhado, né? A gente tem comentado esse tema aqui, e eu cheguei a falar aqui que achava que talvez isso fosse miagem de alguma forma, né, Garcia? Mas é o que tudo indica, não. O que tudo indica, não. A gente tá chegando já no fim do ano, né? Nesse meio tempo aí, a Band emitiu um comunicado dizendo que não tem mais pendências financeiras com a categoria, então a dívida ali que supostamente ela teria, se ela teve um dia ela não tem mais, pelo menos foi isso que a Band divulgou em comunicado oficial, inclusive, então vai limitando aí os problemas, e com a divulgação agora de que tá vendendo as cotas, mas, Garcia, parece então que realmente ano que vem a Band fica ainda com a Fórmula 1, lembrando que o contrato da Band terminava justamente no ano que vem, pra depois disso, né, tem que reassinar um contrato, então seria também a hora aí, quem sabe, se a Globo realmente quer, e a hora da Globo tirar a Fórmula 1 da Band seria no final do ano que vem. Mas agora parece realmente que teremos Band e Fórmula 1 de novo em 2025, viu, Garcia? Exatamente. Numa interpretação pessoal, até acho que exista uma chance pequena da Band estar testando o mercado pra ver se vai ter retorno, porque se ninguém se apresentar com essas cotas, aí ela vai ter que ver o que ela faz, mas isso é só uma interpretação muito pessoal, não tem informação sobre isso não, a informação que a gente apurou, inclusive semana passada, foi todo o quebra, que já era conhecido, né, então a Band deixou de pagar algumas parcelas ali, a Liberty se irritou com a Band e continuou irritada mesmo com as parcelas em dia, a Liberty não quer a Band, transmitindo a Fórmula 1, não quer mais, por isso ela vai, negocia com a Globo, fecha com a Globo, não assina o contrato, porque o destrato com a Band que a Band ainda não tinha sido assinado, e quando ela vai assinar esse destrato com a Band, ela cobra 80 milhões de reais, e aí a Band fala, mas está sacanagem com a minha cara também, não vou pagar pra perder o produto, é melhor então eu transmitir o produto ano que vem, tentar vender, porque vamos supor, que esteja 120 milhões ano que vem, porque tem umas correções aí, inclusive indexadas ao dólar, vamos supor que esteja 120 milhões de reais, se ela vender 60, já sai mais barato pra ela transmitir a Fórmula 1 ano que vem, pagar a multa, do que ela ter que pagar os 80 pra ficar sem nada, por isso a Band fica com a Fórmula 1, vai pro mercado, tenta vender, ou, é aquilo que eu falei, se a Liberty quer tanta a Globo, chega lá na Band, e fala assim, Band, muito obrigado, tamo junto, não precisa pagar essa multa não, que eu vou levar meu produto pra Globo, né, mas a Liberty faz questão dessa quebra contratual, então, né, aí, PT, saudações, né, vai ficar, vai engolir a Band mais um ano aí, quando eu engolir a Band, eu tô nem falando por mim, tô falando pela própria Liberty, que não quer a Fórmula 1 neste momento. sim, é complicado, viu Garcia, porque eu acho o seguinte também, se a Liberty tá pedindo a multa, é porque existe a possibilidade, a multa tá lá, né Garcia, a Liberty, isso eu não sei, porque eu não tenho acesso ao contrato, né, a gente entra em termos jurídicos aí, então, mas, por exemplo, eu não acho que a Liberty iria pedir uma multa pra Band, que não tivesse no contrato. Não, a multa está em contrato, a multa está em contrato. Então, aí você vai abrir mão da multa também, Garcia? Se a Liberty acha que é tão interessante pra ela, no ano que vem, e que ela vai ganhar mais, transmitindo pela Globo, vai dar na mesma, porque a Globo também, é assim que funciona a conta, Gavi, eu não transmito. A Band vai pagar também, né, a Globo vai pagar também a coisa, exatamente, a Globo também vai pagar esse mesmo dinheiro que ela receberia da Band, por não pagar, né, ela vai receber da Globo, ou até mais, porque a Globo vai pagar um pouquinho mais, até do que seria esse valor da multa, e a Liberty, por sua vez, ela vai ter a audiência que ela quer, porque ela considera que pra ela, a audiência da Globo é mais legal, ela vai chegar lá na Heineken e vai falar que, ó, no Brasil, 2,5% da população assistem Fórmula 1 assistindo a Band. No Brasil, 7% da população, pelo menos, assistem Fórmula 1 pela Globo. É isso que ela quer vender pra Heineken, quando ela for fechar a cota de patrocínio dela lá fora, é isso que a Liberty quer. Tudo é número, e aí pra ela, no número, talvez seja mais rentável, porque ela cobra um pouquinho mais, no fim das contas, fica tudo elas por elas, pra Liberty. Mas ela insiste na multa, o correto, é... correto na minha visão, se ela quer tanto, pô, livra a Band também, se pegar e enforcar, porque a Band também não quer a Fórmula 1, a Band também tá tendo prejuízo, porque a Fórmula 1 tá honrando o seu contrato, mas ela tá tendo prejuízo, então pra Band também não é legal, e a Band não quer, então ela vai ficar empurrando a Band na parede? Não, pô, alivia da multa aí, e solta pra Globo, faz o que todo mundo quer, a Band quer se livrar, a Globo quer a Fórmula 1, a Liberty quer a Globo, só que... Quer a audiência da Globo. Só que até o momento você tem três insatisfeitos, a Liberty tá insatisfeita, a Band tá insatisfeita, e a Globo tá insatisfeita, por quê? Porque a Liberty não abre mão dessa multa, é isso que tá acontecendo nesse momento, tá todo mundo triste. Tem razão, sua interpretação é perfeita, ninguém é feliz, ninguém é feliz, só o povo, o povo ficou feliz. porque o povo prefere a Band, ok, o povo assim, não o povo, o nicho da Fórmula 1, o nicho dentro do nicho. Eu falei povo, povo é demais, né Garcia? O povo é muita gente. É, é verdade. Basicamente é isso. Alheio a isso, a Band se recuperou um pouquinho na audiência aí nesse final de semana, depois do final de semana, péssimo que foi o grande prêmio dos Estados Unidos, com média de 1.4, nesse final de semana, a média da Fórmula 1 na Band foi 2,8, tá? Bem, melhor, né? Globro, mas ainda assim na quarta posição, tá? A Globo... Ah, disputou com o Corinthians, aí não tem como, né? É, mas assim, a Record tava com 4,6, o SBT com 6,3 e a Globo com 15,9. Só que, os pontos são bem parecidos, 4,6 era mais ou menos o que tinha Record semana passada, o SBT com 6,3, eu lembro que a média do SBT semana passada foi 7 e a Globo, a média foi 26, porque é o que você falou, foi Corinthians e Flamengo. Pra esse final de semana, cai pra 16, vamos arredondar aqui, 15,9, 16. Aí você pega mais 1,4, não foi, assim, claro que o Corinthians e Flamengo, provavelmente metade desse público foi assistir o Corinthians e Flamengo, né? E tem um público aí que não assistiu ninguém, né? Que foi embora só, não assistiu nem Band, nem SBT, nem Record, nem ninguém. É o público do Corinthians e Flamengo, Então, tem essa leitura que dá pra fazer também. Geralmente o mercado que faz a indexação, a indexação da audiência no Brasil é São Paulo, claro, mais cabeças, né? Mas a Band apresentou números bons em Curitiba, tá? Pra não dizer que foi mal em todo lugar, em Curitiba a Band foi vice-líder com 5,5 aqui, em Curitiba foi legal, né? E a Globo manteve os mesmos 15 e pouco, 15,5, SBT 6,6 e por aí vai. É isso. Fechou, Gavi? É, é pouco, né, Garcia? É pouco, né, cara? Muito pouco. Produto que é, da forma que tá sendo tratado, com esse aumento aí no mundo, realmente é muito pouco, mais... A gente reclamava da Globo quando a Globo parou de dar dois dígitos pra Fórmula 1, só que parou de dar dois dígitos era nove, né? Hoje, qualquer esporte que veio, eu ressalto isso aqui, pode pegar aí, qualquer, eu tenho, qualquer hora eu trago, qualquer esporte na Globo dá sete, pelo menos. Então, é difícil você competir contra esses números assim. Eu acho que, é, a Fórmula 1 voltaria pro topo, né? Não vejo se voltasse pra Globo, né? Acho que é muito esse o caminho. É muito esse o caminho. É bom pra Fórmula 1 vender as publi dela lá fora, Heineken, é bom pro, não vamos mentir, é bom pro Bortoleto, pro Drugovic aí, se eventualmente quiserem convencer patrocinador a bancar uma vaga pra eles, né? É bom também que esteja na Globo, é mais gente assistindo, tem tudo isso. É, vai muito além. E não é que, ai, ele torce pra Globo, não torce pra ninguém. Eu já falei, que eu não torço nem pra piloto, minha torcida, quer dizer, se o Bortoleto for, eu vou torcer. Mas assim, minha torcida é pra McLaren e Williams, ponto. Eu não torço pra Globo, não torço pra Band, não torço pra ninguém, né? Só que os números são frios, os números são incontestáveis. A audiência da Globo é bem melhor, isso é melhor pra Fórmula 1, é melhor inclusive pra gente voltar a pensar em ter brasileiro na Fórmula 1. É isso. É uma coisa que leva a outra mesmo, Garcia, não tem jeito, né, cara? Não tem jeito. É, não é isso. Enfim. Bora seguir pro terceiro bloco, Gavi? Bora, bora lá. Terceiro bloco do F1 Mania em ponto nessa terça-feira por aqui, Gavi do céu. O Horner tá bravo, hein? O Horner tá muito bravo com o Sérgio Pérez, né? E... Mas por tudo dessa vez, né? Ele falou do incidente entre ele e o Leon Lawson, falou, inclusive o Helmut Marko falou sobre a necessidade de mais respeito entre eles, apesar da independência que há entre as equipes, e aí o Christian Horner falou assim, olha, esse incidente mostra que apesar da gente compartilhar a mesma propriedade, as duas equipes correm de forma independente. O Lawson pediu desculpas pro Tcheco, mas o prejuízo foi grande pra corrida do Tcheco, que acabou perdendo pontos valiosos. Sérgio Pérez, palavras do Christian Horner, teve mais um final de semana complicado, nada deu certo pra ele, e ele sabe que a Fórmula 1 é um negócio de resultados. Quando eles não vêm, os olhares se voltam pra você. Eu acho que assim, o Horner que não costuma ser tão direto assim, geralmente é o Helmut Marko que assume essa posição, né? Pro padrão Christian Horner, foi pesado? Foi, foi. Pesado, foi pesado. E eu posso dizer uma coisa, Garcia? Eu acho que, porque uma coisa é o seguinte, cara, o bullying, vou usar o bullying, não que esteja acontecendo isso com o Sérgio Pérez, mas vou usar o bullying. O bullying contamina, né, Garcia? Se hoje você tá numa sala de aula, aí um cara começa a chamar você de orelhudo, amanhã dois chama, no outro dia três, daí um mês, todo mundo chama de orelhudo, velho, né? E eu acho que com o Pérez, na Red Bull, tá acontecendo um pouco isso, cara. O Marco batia, 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 mas bateu tanto, que o Horner já começou a bater também, cara. Não é a primeira vez, que o Horner é... Entendi. Entendeu? Porque você vai deixando permissivo, né, cara? Sabe aquele lance de você se impor, etc e tal? Arrola muito. E eu não tô falando que a culpa é do Pérez, porque talvez o Pérez, o que o Pérez poderia fazer, ele teria que fazer na pista, e não tem conseguido fazer, então também não tem como, né, você não apresenta resultados, você vai ser cobrado. Mas eu acho que é um pouco isso, o pessoal meio que perdeu o respeito, cara. Né? Então, a prova disso é que o Lawson, eu fui ver a cena do Lawson metendo o dedo, meteu o dedo e olhou na cara dele, ainda 350 km por hora, sei lá quanto, Garcia, mas quase 350, né? Então, assim, eu acho que perdeu esse respeito, cara, e o Pérez, ele vai, né, fazendo por merecer as críticas também, Garcia, essa é a verdade, né? Então, corrida após corrida, Pérez vem cometendo, assim, e ele tava um pouco fora, até, apesar da performance ruim durante todo o ano, mas eu vou ressaltar isso, que foi uma coisa que eu falei no domingo, e eu acho que isso é importante, ele tava pressionado, obviamente, correndo em casa, muda a pressão, e sob pressão, ele foi péssimo, Garcia, foi talvez uma das piores corridas dele do ano, cara, né? Porque ele estava em baixa performance durante todo o ano, mas ele fez muitas cagadas, eu vou usar essa palavra aqui, que eu não usei ao vivo lá, mas agora não tem ninguém me vendo, né, Garcia? Ele fez muita caca na corrida de domingo, então, foi muito, muito, foi um desempenho pífio dele, e obviamente, que ia culminar em críticas aí, e agora as críticas estão vindo de todo lado, né, Garcia? É dedo do meio do Lawson, o Marco já nem precisa falar mais, e o Horner também foi bem, pegou bem pesado com ele, merecidamente, nesse final de semana, Garcia. Exatamente. E aí, Gavi, o Horner continua bravo por uma outra coisa, que eu acho que vale só a gente parar para pensar, e quando eu falo parar para pensar, é no seguinte, ai, o Garcia mudou de opinião, não, mudou de opinião, critiquei o Verstappen no domingo, no parque fechado, e ontem, não foi nem em forma de crítica, mas ontem até publiquei um vídeo lá no canal da F1 Mania, e explicando a regra, explicando a decisão dos comissários, e por que que o Verstappen levou 10 segundos, inclusive, o Norris levou 5, quem quiser assistir lá e tal, enfim, detalhei, até porque a ideia, no fim das contas, de ler a decisão do comissário, é sempre do Vitor Berto, né, mas ontem eu fui na linha dele lá, li as decisões dos comissários, lá, enfim, só que o Christian Horner, ele traz um elemento, para essa questão do Norris, no México agora, que não me fez mudar de opinião, mas eu prometo que eu vou parar para pensar nisso, eu quero parar para pensar nisso, na verdade, o que que ele fala? Antes, ultrapassar por fora, era um prêmio para os mais corajosos, mas agora a gente corre o risco de subverter as leis da ultrapassagem, por que que ele falou isso? Muito na linha do que a gente está comentando também, hein, Garcia? Diga-se de passagem. Isso, 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 a gente falou muito isso, que vai passar por fora, você tem que assumir um risco, mas é que ele fala uma coisa aqui, que, quando a gente chega numa curva, Gavi, você também andou muito de kart, quando você chega numa curva, o que que você faz? Eu vou buscar o, se não tiver, eu vou buscar o trazado, certo, Garcia? Certo, e com a sua velocidade, o que que você vai fazer? Eu vou, eu vou, na curva, você está na reta, eu venho, faço a frenagem antes da curva, e acelero, diminui, né, quando eu estiver no ápice, eu meto o pé de novo. É isso. O Horner trouxe números, mostrando, que o Norris aumentou a velocidade de entrada na curva, em 15 km por hora. No primeiro ou segundo caso, Garcia? No primeiro caso, onde ele ataca o Verstappen, na curva 4, né, e aí, que aquilo, a gente já até falou isso, já que semana passada, e eu entendo até o Norris, tá, porque semana passada, para justificarem a punição dele, falaram do ápice, ah não, mas a roda está à frente, no ápice, no apex e tal, né, então o que ele deve ter pensado? Me posicionar à frente. Colocar a minha roda na frente. Exatamente, vou chegar no apex com a minha roda na frente, né, só que isso faz com que o Norris, possivelmente, tenha assumido um risco maior, do que deveria ter, né, e aqui o Horner fala uma coisa, que aqui, nessa questão, eu sou obrigado a concordar, apenas nessa, tá, que aqui eu já tenho uma, ele falou, que é o que a gente vem falando desde domingo, que precisamos voltar ao básico, se você está por fora, você não tem prioridade, não é que você não pode passar por fora, lógico que pode, é bonito, eu espero que as pessoas continuem tentando passar por fora, porque eu acho lindo, mas, ao não ter prioridade, o piloto está assumindo um certo risco, né, e os pilotos precisam entender isso, a Fórmula 1 pode ter criado um monstro, nos Estados Unidos, que aqui eu estou falando, não é para absorver Verstappen, nem para atacar o Norris, nem nada, a Fórmula 1 pode ter criado um monstro em Austin, quando ela justifica a punição do Norris, dizendo que ele está com a roda na frente, dizendo que Verstappen está com a roda na frente no Apex, porque aí o que o piloto vai fazer, eu estou na dúvida da manobra, eu vou acelerar um pouquinho, porque a minha roda tem que cruzar na frente. Sim, mas assim Garcia, convenhamos que para você ultrapassar, você tem que ir mais rápido, né, não tem muito como, e você quando vai fazer uma ultrapassagem por dentro ou por fora, você muda, eu falei aqui por exemplo, que eu vou fazer uma curva, sozinho eu vou frear em um lugar, se eu estiver disputando a posição, eu vou frear em outro, normal, né, depende do traçado que eu quiser fazer, eu vou observar o cara, o cara está, sei lá, está barrigando essa curva, então nessa curva eu vou por dentro, talvez eu freio um pouquinho antes do que eu freava no normal, e mergulhe por dentro, um pouco que um dive bomb, né Garcia, você tem que tomar cuidado para não virar realmente um dive bomb, mas você vai, né, então eu acho que o fato do Norris acelerar um pouco também ali por fora, faz parte da ultrapassagem Garcia, eu não vejo um problema nisso cara, entendeu? Não, ok, é que eu acho que ele foi para o desespero, de cruzar a roda na frente, por conta da justificativa contra ele nos Estados Unidos, pode ser mesmo, pode ser, e, tipo assim, beleza, a gente não vai brigar só pela posição agora, a gente vai brigar pelo Apex, porque quem ganhar o Apex, é, pode fazer o que quiser basicamente, mano, essa, é verdade, verdade, o problema está nessa regra Garcia, e a hora que isso chegar no Verstappen, e a hora que isso chegar no Verstappen, que é um cara que joga com a regra debaixo do braço, meu amigo, não, ele vai por todas, ele vai querer estar na frente no Apex em todas, é isso, né, é isso, né, esse é o risco, agora, pra mim o problema Garcia, ele é, é mais do que isso cara, sabe, por que que eu digo que é mais do que isso, porque, cara, quando que a gente começou a falar desse Apex, quando isso, faz 20 anos que eu acompanho a Fórmula 1, cara, 20 anos, essa temporada teve 21 corridas com essa de São Paulo, 22 com essa de São Paulo, 21, né, em quantas corridas a gente falou de Apex, cara, até a corrida 18, 19, não tinha nada disso, mano, a gente viu uma Áustria lá, vou usar o exemplo da Áustria de novo aqui, que eu usei no Parque Fechado no domingo, que, vai ver lá Garcia, é claramente isso, mas ninguém falou nada de Apex, nem nada, cara, de repente surgiu essa história, a história do Apex, mano, de repente surgiu. Quando eu falei desse lance do Horner aqui, não foi pra absorver um, não foi pra, por isso que eu falei, deixei bem claro, não foi pra, sim, pra criticar o Norris, não, foi pra dizer que eu acho que a Fórmula 1 corre o risco de ter criado um monstro, cara, com isso. É, você vai, você vai mudando os pilotos conforme as regras, né Garcia, não tem como. Isso, isso, ah, então pode fazer isso, então eu vou fazer, né, pode, né, e assim Garcia, vou ser bem sincero aqui, a gente vai até misturar um pouco os assuntos, cara, mas, assim, a gente falou que a punição veio do Verstappen, foi uma punição que merecida, mas dura, e talvez muito motivada pelo briefing que eles tiveram antes da corrida, que os pilotos alegaram que o Verstappen tava dirigindo perigosamente, então, né, então surgiu tudo, tudo esse embrólio aí, né Garcia, vamos punir o cara, porque ele, agora, o Pérez e o Lawson, cara, não é a mesma coisa Garcia? É, o, 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 o Christian Horner foi perguntado por isso, disse que houve inconsistências nas punições, citou a manobra entre o Pérez e o Lawson, que são dois pilotos da casa, e falou assim, a gente precisa resolver isso daí. Precisa, precisa, entendeu? Isso que me deixa, vou usar uma palavra puto, é isso Garcia, porque eu vi aqui 30 vezes a manobra do Pérez, e pra mim ela é igual ao do Verstappen, cara, igual mano, mergulhou pra dentro do cara, velho, sabe? Então, aí não puniram por quê? Porque já tinha punição, já tinha tomado lá, por ter largado um metro fora do colchete, não sei, punição é a vida dele, a punição é sua vida, você já tá punido aí, né, porque às vezes acontece isso no termo jurídico, ó, o cara, né, agora eu vou falar sério, porque normalmente quando acontece isso, é uma coisa séria, acontece uma fatalidade, o cara não, nem é culpado, porque a vida já puniu ele, rola isso no sistema jurídico, né Garcia, a gente às vezes tá falando, por exemplo, de um acidente, que acontece uma morte de um filho, uma coisa meio bizarra, assim, é por isso que eu falei sério agora, mas é um pouco isso, né Garcia, será que a Fórmula 1 pensou que, ah não, vamos deixar quieto, porque não há motivo para não punir o Pérez também, se você considerar as manobras que o Verstappen foi punido, né Garcia, então é isso que deixa a gente, né, que a gente não consegue aqui, prever uma, né, a decisão da direção de prova, dos comissários, porque ela é mutável, cara, né, ela não é, não é um, é muito diferente até, até a gente vira fazendo exemplo aqui, mas até o exemplo do futebol, cara, né, do futebol é, falta é falta, você olha ali, ali na, na Fórmula 1, o negócio tá assim, de uma forma maluca, a gente não tem, não consegue mais analisar um caso e saber, olha, realmente vai ser punido aí, né, depois que inventaram essa história do Apex, então você tem que voltar, pausar, né, traçar linha, tipo, tipo, vários negócios, né Garcia, ficou uma coisa absurda de saber, e pra quem tá competindo lá, imagina, Garcia, como que você vai saber se tá no Apex ou não, a 300 por hora, freando ali com uma força de, é meio impossível, né, então, rapidamente, cara, eu tenho visto muitos fãs falarem disso também, então eu vou me juntar nessa turma aí, a Fórmula 1 precisa rever essa regra de ultrapassagem, né, pra mim ficou claro isso, né, foi misturando, misturando, passaram pano pra um, passaram pano pra outro, e agora o negócio estourou, e aí se não rever, se não, né, esclarecer, se não refazer, a gente vai criar, como você disse, monstros, porque os caras vão se adaptar à regra, e aí acabou, igual o Verstappen já tava fazendo também com esse negócio do Apex, né Garcia, já a gente falou, já que se não mudar isso, ninguém mais ultrapassa o Verstappen, cara, porque, né, você usa o regulamento, quando chega no Apex, eu esparramo lá pra fora, ninguém me ultrapassa, véi. Acabou. E muita gente já tá fazendo isso, na verdade, mas enfim. Já tá, já. Vamos então, pra falar de coisa boa aqui, Gavi. A Netflix divulgou hoje um trailer completo da série Senna, que me deixou arrepiado até, quem autocompletou aí, é isso mesmo, né? Nossa, demais, eu vou te falar, que coisa incrível esse, vão ser seis episódios, né, que vão retratar a vida do Senna, né, do Kart, até Imola, 94, um pouco da vida pessoal ali, com gravações acontecendo no Brasil, Argentina, Reino Unido, Uruguai, e divulgação, tá maciça, não só aqui no Brasil, como também ao redor do mundo, o Senna vai ser feito pelo, o Gabriel Leone, o Gabriel Leone, ele participou, inclusive, ele teve presente no filme Ferrari, que é o filme que fala sobre o Enzo Ferrari, e na verdade a memória mais recente que eu tenho do Gabriel Leone, é que ele fez o Eduardo lá, no Eduardo e Mônica, né, e esse menino deu um show de interpretação lá no Eduardo e Mônica, ele foi bem demais, morri de rir, cara, o filme é ótimo, inclusive, bobinho, o filme é bobinho, viu gente, de tudo, assim como pra música, mas é muito bom, às vezes o filme bobinho também faz bem pra alma, né, e agora ele vem com uma Ayrton Senna nessa série aí, e esse trailer, cara, olhe, eu vou te falar, esse trailer pé na porta, né, nossa, pé na porta total, Garcia, pé na porta total, que sonorização os caras fizeram também, meu amigo, vou te falar, eu trabalho com som aqui, né, no cinema, já fiz de tudo, mas faço filmes de sonorização, né, trabalho com som design, aí fole pra cinema, né, Garcia, e cara, é assim, é incrível assistir aqui, você falou, assiste uma vez, eu assisti três vezes, cara, porque realmente é muito nervoso, né, e toda a parte de sonorização, eu liguei o monitor no talo aqui pra ouvir, então, cara, eles devem, com certeza, eles passaram muito tempo captando o som dos carros de Fórmula 1, devem ter feito trabalhos aí, é, pra recuperar os sons antigos também, né, Garcia, é assim, um trabalho impecável, tô falando da parte de som aqui, porque, né, a parte que eu manjo mais, mas, você vê ali toda a produção, cara, tem uma hora, vou contar aqui o trailer, Garcia, uma hora que ele senta na Toleman ali, que reprodução de Toleman é aquela, cara, né, ligando, tentando, ligando, ligando a Toleman, aquilo ficou maravilhoso, maravilhoso, tô falando, tá me arrepiando aqui, maravilhoso, maravilhoso, as cenas realmente incríveis, assim, até vou usar aqui, justifica-se o tempo todo, porque essa série vem sendo produzida há muito tempo, né, Garcia, desde, talvez 2021, a gente ouviu falar que começou a produção dessa série, então, são vários anos aí de produção, muita gente envolvida, e pelo trailer, a gente viu que tá totalmente justificável, né, e parece que o Gabriel Leone tá num papel incrível também, como o Ayrton Senna, hein, Garcia? É, e a frase, né, a chuva equilibra os carros, mas não os pilotos. Nossa, é, animal, animal, eu gostei muito, eu gostei muito, não tem muito que a gente, explicar pra você o trailer, o que a gente pode falar, é pra você assistir o trailer, então você entra agora lá no f1mania.net, que tá na home do site, a primeira coisa que tem lá, quando você entra no f1mania.net, é o trailer do, da série do Senna, então, clica lá, assiste, vale a pena demais, porque ficou lindo, ficou lindo, 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 é o que dá pra gente falar, eu não vou contar o trailer pra você, eu só vou falar que ficou lindo, 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 maravilhoso, assim. Não, quem vê, vai ficar com vontade de assistir a série, né Garcia, e nós nem estamos fazendo nada, que não é nada pago aqui, né Garcia, estamos falando do coração, às vezes fica falando, parece que é público, e não é, né, a gente não tá recebendo nada por isso, não é público, isso aqui não é público, estamos falando dessa alma mesmo, que a gente viu aí, como fã de Ayrton Senna, né, como fã, não só do Ayrton Senna, como fã da Fórmula 1, é, você que é fã do Piquet, também, não gosta do Piquet do Senna, cara, é uma goleza sobre a Fórmula 1, tem imagem dos bastidores, o pouco que passou ali, eu vi, acho que a Xuxa, Adriane Galisteu também, né Garcia, ali no trailer, acho que parece. Pois, posso estar errado, mas, eu acho que essa série vai bombar, em primeiro lugar, ela vai, ela vai romper, é, a bolha, ela vai, bombar mesmo, e, e ela permite, pra gerações mais novas, que não conhecem, não tem noção do, do tamanho do Senna, porque gente, você que é mais novo, que tá, tá ouvindo a gente aqui, se fala muito em cena, mas o Senna é muito maior, do que você pensa, o Senna é gigantesco, é, muito maior do que falam, é gigantesco, né, com suas falhas, eventualmente a gente faz algumas críticas, aqui no Parque Fechado, domingo, fiz, mas o Senna é gigantesco, é monumental, e isso vai permitir, o fato dessa série quebrar a bolha, vai permitir, que as pessoas, enxerguem um pouco disso, caso a série seja bem feita, e parece que está muito bem feita, e com isso, quem sabe, né, dar peso de novo, para esporte a motor aqui no Brasil. Sim, total Garcia, total, né, eu vejo muita gente falar, eu não conheço a história do Senna, e tal, e às vezes, não, a história do Senna está aí também, tem, você pode conhecer de várias maneiras, né, Garcia, também está aí para todo mundo pesquisar, mas da forma que ela foi colocada aí nessa série, pelo menos pelo trailer, né, parece que ele conseguiu atingir aquele lance, que é uma coisa difícil de explicar, que era a paixão que os brasileiros tinham pelo Senna, não só por ele ser piloto, né, mas pela pessoa que ele era, né, Garcia, pelo lado pessoal dele, por tanta coisa que ele agregava no Brasil, e aí, entenda-se, talvez ele não trouxesse dinheiro, mas ele agregava muito mentalmente nos brasileiros, né, Garcia, eu lembro muito do meu pai, cara, eu falo aqui lembrando do meu pai, né, e como era, assim, como era uma coisa sagrada para o meu pai, aquele ritual de Brasil no domingo, né, era muito isso, cara, você cultuava meio que uma paixão ao esporte, mas ao Brasil também, né, a ser brasileiro, então eu acho que, pelo que eu vi no trailer, essa, ele vai conseguir trazer um pouco disso, que é uma coisa que é difícil de explicar, né, você não, para quem não viveu ali um pouco, né, eu, quando o Senna faleceu, eu era jovem, mas eu lembro de muita coisa do Ayrton Senna, muitas cenas, né, de, do Ayrton Senna, e, enfim, é difícil você explicar isso para as pessoas, né, então, acredito que talvez a série possa passar um pouco disso, de quem foi Ayrton Senna também, não só o vencedor de corridas, etc, e tal, mas a pessoa, e o quanto que ele contribuiu para o Brasil na época que ele, né, pôde levantar a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio lá, Garcia. É isso, perfeito, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode, nossas redes sociais pessoais estão disponíveis aqui, você pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também, como falar contigo, Gavi? Para falar comigo, Garcia, tem meu Instagram, arroba Gabriel Gavinelli, com dois L's, então pode seguir a gente lá, mandar mensagem, sempre muito bacana poder conversar com as pessoas, aí trocar uma ideia sobre Fórmula 1, a gente está no GP Brasil, no GP de Brasil, não, no GP de São Paulo, né, Garcia, já adianto que a gente não pode ficar postando imagens lá, não é permitido gravar, no caso, ah, mas um monte de gente passa, não sei o que lá, mas o F1 Mania é um dos poucos veículos credenciados, né, oficialmente para a cobertura da FIA, da Fórmula 1, então nós não podemos fazer vídeo e postar no Instagram e tal, isso não é permitido, mas assim que possível umas fotinho, né, Garcia, umas coisas vai estar lá no Instagram, então segue lá a gente, Gabriel Gavinelli, com dois L's, Garcia. Boa, perfeito, é isso, quem quiser entrar em contato comigo também, meu Instagram, arroba Carlos Garcia FM, pode chegar lá, trocar ideia, perguntar, habla e habla, beleza? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa edição do nosso F1 Mania em Ponta, a gente está de volta amanhã, eu e o Gavi por aqui, muitíssimo obrigado a todo mundo, tamo junto, valeu você também, Gavi. Tamo junto, parceiro, é nóis. É isso, tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em Ponta. Tchau.